Música Bom, ontem o IFMA abriu as inscrições Para o curso técnico em comércio na modalidade de jovens e adultos Que é o PROEJA Então nós estamos ofertando, oferecendo 40 vagas Para um público que não terminou na idade adequada Que é o público entre 18 anos ou mais Que terminou o ensino fundamental Ou então aquele que terminou já há bastante tempo O ensino médio e que deseja fazer novamente o ensino médio Aqui no IFMA, junto com o ensino técnico Também será bem-vindo Vale ressaltar também que cada aluno do EJA Ele recebe um auxílio Que a gente chama de auxílio permanência Que é um valor de R$ 120,00 Para ajudar nas suas despesas Além disso, esse aluno ainda concorre Outras bolsas aqui no IFMA Auxílio transporte, bolsa de estudos Então ele concorre As inscrições, elas começaram ontem, dia 15 E vai até o dia 30 É totalmente online Então o aluno tem que acessar o portal do IFMA Que é portal.ifma.edu.br E fazer a inscrição Ele primeiro faz um cadastro E depois faz a inscrição A inscrição é um preenchimento de um formulário socioeconômico Então ele vai preencher Se esse aluno tiver dificuldade Porque esse público tem uma certa dificuldade Não todos, mas alguns Com as tecnologias Acessar um computador e fazer essa inscrição Se esse aluno tiver dificuldade De fazer essa inscrição Ele pode vir aqui no IFMA Temos nós aqui na coordenação Que podemos auxiliar Tem o pessoal da CAI Que é a coordenadoria de assuntos estudantis também Que eles estão aqui para auxiliar esse aluno A fazer a inscrição de forma correta E a partir de qual idade esse aluno pode participar? É, o pré-requisito O pré-requisito para o curso técnico em comércio E ensino médio É de 18 anos Então no ato da matrícula Esse aluno tem que ter 18 anos Talvez ele não tenha 18 anos agora Tenha 17 e 11 meses Mas no ato da matrícula Se ele tiver 18 anos Ele já pode Então a partir de 18 anos Ele já pode fazer a inscrição E também ter o ensino fundamental completo Qual a importância de um curso desse? O curso técnico em comércio Ele é de suma importância aqui para a nossa região Nós sabemos que o comércio É o carro-chefe aqui em Bacabal É o que predomina aqui Por isso a escolha desse curso Principalmente para esse público Muitas vezes A pessoa está desempregada Concluiu somente o ensino fundamental E nós sabemos que Quanto mais estudo Mais chances do mercado de trabalho Então O nosso curso Ele dá um upgrade Dá um ensino médio E um ensino profissionalizante Na área de comércio O que facilitaria muito a vida desse estudante Na hora de arranjar o emprego E também na hora de fazer o Enem Aqui mesmo no IFMA Nós temos vários alunos Que terminaram O técnico em comércio O ensino médio E fizeram o Enem E estão estudando hoje A administração aqui O curso superior em administração Então Nós Damos oportunidade Para esse aluno Tanto fazer o Enem E um ensino superior Quanto o mercado de trabalho Aí fica a critério Do aluno Mas é uma chance Uma chance ímpar Para a população de Bacabal Esse curso técnico em comércio E ensino médio aqui Professor Já deu início as inscrições As inscrições vão até o dia 30 de dezembro Mais uma vez Por se eu repetir o site Bom Então As inscrições começaram ontem Dia 15 E vai somente Até o dia 30 É um período muito curto Então A população de Bacabal E a região Tem que aproveitar Essa oportunidade E como eu falei As inscrições São totalmente online Então O aluno Ele tem que entrar no site do IFMA Que é Portal.ifma.edu.br E lá vai ter uma aba Dizendo Seletivo Proeja Proeja 2023 É só clicar nessa aba E ele vai abrir uma janela Que vai Para ele fazer A inscrição É bem simples Portal.ifma.edu.br Abrir lá Clicar em Proeja 2023 Seletivo Proeja E fazer a inscrição Se tiver dificuldade Esse candidato Ele pode vir aqui no IFMA Que a gente está Prontos para atendê-lo E aí E aí E aí E aí E aí